Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu Bom galerinha, como vocês já se devem ter visto, eu fiz um tutorial de Poké Radar Localização de Pokémon, né, um radar que ia encontrar Pokémon Go Porém, depois que eu fiz essa postagem, um rapaz aqui, né, o William Gustavo Postou aqui um link que leva pra um site chamado Poké Vision, galera Eu vou deixar na descrição aí, que simplesmente o que acontece? Mostra a localização dos personagens, galera E o tempo deles também E vale lembrar que é oficial, por quê? Porque eu fui no Twitter dos caras e eles colocaram aqui Pessoas, caras, todos os créditos são para Niantic Labs e Pokémon Go App Sem eles, nós não conseguiríamos ter criado este Ou seja, Poké Vision, cara, simplesmente criou, né, através do posicionamento e através do código da Niantic Labs Eles criaram isso daqui, cara, o radar, cara Agora vocês não precisam mais mapear nem nada Porque a galera tá falando, ah, vamos mapear aí, onde é que tá os Pokémon, cara Agora você pode saber exatamente aonde estão os Pokémon Ou os Pokémon, porque Pokémon já é Pocket Monsters, ou seja, já é uma variação, né E simplesmente você vai clicar aqui e funciona Cara, não precisa instalar nada E sabe o que é o melhor? Você vai lá na Play Store, né E eu acabei de instalar aqui Você coloca aqui, Poké Vision E ele vai ter um aplicativo, cara É muito louco Que vai ser esse daqui com esse símbolo Poké Vision Tá? Ele tem exatamente esse símbolo aqui Então cuidado pra vocês não baixarem os outros fakes, cara Por quê? Porque eu simplesmente entrei no site aqui, Poké Vision, né Do nada Sério, eu entrei no site deles aqui pelo celular E me levou pra isso daqui, cara Exatamente, me levou pra isso daqui, ó Que é um aplicativo dos caras, velho Ou seja, assim que lançar no Brasil Você já vai saber aonde que tá o Pokémon, cara Em tempo real Aí, ó, não consigo mover o pino Não funciona Tem alguns aqui, ó Quando os servidores não caem, funciona bem O aplicativo no celular costuma funcionar melhor que no site No computador Encontro o Pokémon, com exceção do Gerados Pokestops Ativos e o Incensus Espero o jogo ser lançado no Brasil Ó, o cara falou que não funciona Provavelmente ele tá num mapa aqui Né, tá no Brasil É óbvio que não vai funcionar no Brasil Né Mas, bom Talvez não funcione em Portugal Mas, cara Eu ainda não testei aonde foi lançado Vamos ver aqui É... Eu selecionei ali Tá funcionando pelo menos pelo site Então, eu não testei o aplicativo aqui É... Venho direto pra esse Pelo meu celular Tem outro aqui, ó Que é um guia, ó Guia de Poké Vision Tá Esse daqui seria um radar também Mas é daqueles radars onde não mostra em tempo real Se o Pokémon instalar ou não Só mostra duas telas aqui Nossa, tem 23 dislikes Mas eu acabei confiando nesse daqui Da Poké Vision do Extra Pop Que tem esse símbolo aqui, galera Então, aqui ó, tá Extra Pop Ferramenta Vem com o próprio nome E aqui Também tá funcionando Desabilitado o processo de resposta Nós, blá 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 Estamos consertando Este problema Bom Onde que foi outro lugar Nos Estados Unidos inteiro, né? Lançou Então, você só clica com o mouse aqui E dá um... Vamos ver se é que é Aqui ele disse que tá com problema Deve ser milhões de pessoas acessando Então, infelizmente aqui Agora deu problema Tá em manutenção Ou seja, o site caiu de novo Mas, fazer o que? Paciência Certo? Agora eu vou colocar aqui O Poké Vision É... Aqui no... Né? Tá baixando aqui no celular Certo? E infelizmente aqui Acabou de cair Mas ainda bem que eu consegui mostrar pra vocês Tá? Vou tentar entrar aqui Diretamente no site Talvez aquela posição Esteja com problema Bom, ó Nós estamos Porque são muitas pessoas Milhões de pessoas acessando Então, infelizmente caiu Mas Gravado ali pelo menos alguns segundos Aí Para esse site Então Com apenas alguns cliques Funciona Não necessitando mais De eu estar procurando por aqui Só que aqui mostra os ginásios Então eu vou continuar usando este daqui Pra questão dos ginásios E... É... Vou utilizar o Poké Vision Assim que ele voltar Ou assim que ele tiver offline Porque já tem um outro aqui Que funciona Acredito que depois disso Ó Já voltou funcionando aqui Eu sempre volto aqui Nesse local Né? Em... Santa Mônica Eu acho Acho que é isso Mas acredito que ele funcione Em todos os locais Galera Todos Aproximadamente Vamos colocar aqui Vamos clicar aqui Pra ir pra Los Angeles Vamos verificar aqui Se não há nenhuma queda E... Eles pedem doações Pessoal Doações Eu achei isso muito legal Vamos ver se está funcionando No radar Infelizmente Não fica em tela cheia Fica um negócio aqui na lateral Eles estão ganhando É óbvio Com publicidade E propaganda Imagina o tanto de pessoa Que não está Né? Fazendo isso daqui E o melhor de tudo Cara É que tipo É uma parada oficial Entendeu? Então eu acabei gostando Muito disso daqui E eu vou estar Recomendando aí Pra todo mundo Localização Ah claro Ele demora Ele vai fazer os passos Aqui E depois Pra fazer o respawn Aqui Ele demora Um tempo Certo? Então aqui ó Você deverá escanear A cada 30 segundos Faz um novo scan Pelo que eu percebi Aqui até pelo radar O que que acontece Ele dá alguns passos Na direção Então ele faz uma circunferência E verifica se tem Pokémon ali próximo O lugar que eu posso Colocar aqui também Vamos lá pra Tóquio No Japão Vamos ver se ele acha Aqui Pokémons em Tóquio Galera Usando essa ferramenta aqui Que eu achei muito foda Ó lá Já encontrou cara Já cliquei em Tóquio Ele já foi direto Ele já vai achar aqui Pokémons a sua volta Aí você só tem que saber Como é que você vai fazer Pra chegar nesses locais Se você estiver no mundo real Ou você pode estar usando aí Desculpa a palavreada Um GPS fake galera Certo? Peço pra que vocês curtam E compartilhem esse vídeo Agora vamos lá ver Se Sidney também Vamos ver se Sidney Tá detectando Ah mas é muito lento cara Eu não consigo usar Eu sou ruim E não sei o que Cara É questão de vocês pegarem Esqueci como é que escreve Sidney Acho que é assim Sidney Nossa Olha só cara E Sidney aqui então Cara tem muitos Muitos E sabe o que é o melhor? Que tipo Os locais aqui Eles ficam salvam Por algum tempo Porque eu cliquei aqui em cima Se eu colocar aqui Sei lá É Vamos colocar aqui Curitiba Vamos ver se existe Curitiba no mundo Né Vamos ver se ele Se ele consegue detectar O Curitiba Se dá o tipo Fodeu Brasília Olha lá Opa detectou Mas como ainda não Tá liberado Você tem certeza Se eu sair clicando Aqui no mapa Cara Com certeza Cada novo respawn Aqui ele vai encontrar Algum lugar Que tenha Pokémon No Brasil Infelizmente Como não lançou América do Sul Opa Vamos ver se tem lá no Acre Espírito Santo É só clicar Ele já aparece as Pokébolas Aqui E ele verifica Se tem alguma coisa perto Vamos ver Na Ásia Opa Não achou na Ásia Vamos pra Itália Não achou na Itália Vamos pra Acho que aqui é Portugal Nem sei Aqui é França 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 diz que lançou Vamos ver Paris Vamos lá pra Paris Opa Olha lá Paris já achou Cara Já tem Pokémon em Paris Aqui achou Os debates e tal Espânia Espânia Vamos ver Não achou nesse local Não achou Lisboa Vamos achar em Lisboa Por que que eu tô fazendo Esse sotaque Opa Achou aqui Achou aqui Então Setado ali Vamos ver O que que tem lá em Lisboa O que que é isso daqui É um venossauro Nossa Tá uma loucura aqui É um venossauro Cadê Aqui em cima Caraca Que demais Olha só o tamanho do bicho Tá saindo O monstro da Jolly Então Venossauro com 40 segundos De despawn Ou seja Né Ele vai sumir Vamos ver Tá lá o reloginho 32 Ah o relógio Se você deixar em cima Ele não fica Se você põe o mouse em cima Ele buga Mas na telinha Se vocês perceberem Continuam o reloginho contando Que demais Cara Nas cidades que já foi lançado É óbvio Tem Pokémon E é claro Ele demora um pouco Galera Então não se preocupe Ele demora um pouco Pra fazer a varredura Né É normal E ele vai acrescentando Cada vez mais A cada 30 segundos Ou você clica aqui Que nem uma porra louca E ele vai capturar Aqui em volta Já apareceu Esses dois O bate maluco aqui A cada 30 segundos Aparece cada vez mais Pokémon E por aí vai Achei essa ferramenta Muito legal Infelizmente Você pode ver aí Vamos clicar aqui Sei lá Na Spanish Vamos ver Spania tem alguma coisa Olha lá Clicou não tem nada Já demorou Não apareceu nada Aqui não tem nada Aqui também não tem nada E você pode Sair clicando Cara Só pra ver a localização E ir com teu GPS Maluco Fake dos infernos Cuidado pra não tomar banho É claro né Aí você vai aqui Nas cidades aqui Pão Vamos ver Eu quero ver se tem Cuba Cuba Lança Vamos ver se tem Washington Nova York Filadélfia Anópolis New York de novo Opa Nova York Cara É assim Você clicou Ele já vai ver se tem Você clicou Ah eu estou em Nova York Estou em Washington Ah Opa Já tem Então É bem certinho É claro que não vai ter Aqui nas regiões Tipo aqui na estrada Opa Não tem nada Oh em Reichsburg Nas cidades Na maioria das cidades Tem Opa O que eu achei lá Outro venossauro Cara Não é um Ivesar E melhor que não precisa de conta Não está interligado Igual o outro Não precisa instalar nada Então cara É muito legal Aposto que o povo Vai sobrecarregar Essa porra demais Sem instalação Sem nada Você só tem que selecionar O local certo É óbvio Daí você tira o local E clica com a setinha Usa o scroll do mouse Ou usa aqui o maisinho Para funcionar Coloquei no lugar de errado Olha lá Já achou Já detectou E ele vai aparecendo Os pokémon Loucamente Os pocket monsters Certo Geralmente demora 20 minutos Aparece Ele some Etc Se você capturar Também some Mas fica para outra pessoa Então não se preocupe Eles vão aparecendo Aí Com O passar Dos tempos Aí vamos ver Vamos voltar aqui Eu estou jogando De New York Vamos ver aqui Na posição Que eu coloquei Aqui embaixo Cara Muita loucura Muita loucura O pincer ali Starium Ghastly Zubat pra caramba Cara Acho que é isso Galera Nesse vídeo aqui É só uma réplica Mostrando pra vocês Aqui Vamos ver Aqui é legal Essa ilhazinha aqui Dá bastante Dratine Local das Dratines Só que assim É aquilo Você não tem um spot Então se você quer mapear Eu sinto muito Não vai conseguir Mapear certinho Já tem aqui Os caras fizeram algo melhor Chamado Pokevision Eu estou muito animado Porque assim que chegar no Brasil O que eu vou fazer Vou clicar aqui Vou clicar aqui em São Paulo Pô cara Que triste Ainda não chegou no Brasil Então você pode até deixar Pra saber se vai ser lançado No Brasil Cara O que você faz Você deixa aqui Vamos pegar aqui em São Paulo Deixa aqui em Santos Ou deixa aqui em São Paulo mesmo Deixa aqui na cidade Todo dia Vai deixar aqui Só se cair Cara Apareceu Lançou no Brasil Não apareceu Não lançou no Brasil Então Cara Pare de encher o saco Com notícia fake Certo Tá aí Atualizado 100% oficial Desculpa se eu levei 10 minutos Mas é que eu estou muito feliz Estou muito emocionado Se você gostou do vídeo Cara Vai lá No Gudu oficial Certo Facebook.com Barra Gudu oficial Cara E dá um curtir na minha página Se você está vendo Se você está vendo esse vídeo Por outro meio Cara É simples É só Um site Que dá de radar E funciona No celular Você consegue acessar O site Pelo celular Isso é muito legal E eles tem também Um aplicativo Então Pessoal Eu gostei muito Mesmo Certo Deixa eu tentar ver Se eu consigo mostrar Pra vocês aqui Pelo menos a tela Porque vision É o nome Do site É muito legal Vamos ver se eu consigo mostrar Pra vocês Tá carregando aqui Já Olha aqui Já carregou Cara No celular É muito rápido É muito rápido Isso daqui Vamos ver se fica aqui E funciona perfeitamente No celular Então assim Lançou no Brasil Cara Você pode Dar até tua localização Onde é que você está ali Olha só Que legal No celular Lançou Você só acessa o site E daí Já era Pokevideo.com Entra ali Com teu local Coloca ali tua cidade Coloca ali o Brasil E olha aí Olha que legal Pessoal Simplesmente Maravilhoso Fantástico Ai Que delícia Cara Agora vocês Cara Tava demorando Mas é assim que funciona O mundo Ninguém sabe Onde tem Pokémon Agora você tem um radar No seu celular Cara Muito legal Tava demorando Pro pessoal lançar Lançaram Pokevideo Pegue esse vídeo E espalhe pro mundo Não é um map hack É simplesmente Tecnologia E agora Fui Muito obrigado Até o próximo vídeo E não se esquece E se inscreva No canal Compartilhe esse vídeo As pessoas precisam Saber Que já existe Um site Que todo mundo Precisa sobrecarregar Que mostra a posição E não é ilegal Por que que não é ilegal Porque simplesmente Tá aqui ó No twitter Pokevision Arroba Pokevision go Todos os créditos Ou servers Não sei se isso daqui É fake ou não Mas acho que talvez Eles mereçam Obrigado Até o próximo vídeo Galera E fui E aí E aí